Pré-histórico muito perigoso para a Represa da Fazenda. Vamos assistir esse vídeo, chat? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Então, já sabe. Deixa o like. Bora. Artigo. Aqui na nossa Fazenda Blackstone existe duas grandes represas. Aliás, três grandes represas. E aqui não existia peixe nenhum. E eu comecei a comprar peixes para jogar na nossa represa. Para a gente se divertir e pescar muito. Eu joguei muita, mas muita, muita tilápia. Depois eu joguei o pacu, né? O famoso pacu. Vai muito pacu. E depois eu coloquei a extraordinária pirarara. Que é o meu peixe favorito. Inclusive, eu até coloquei a pirarara albina. Que é um peixe muito raro. Quê? Só que hoje, meus amigos, eu vou colocar dentro dessa represa... O quê? É um peixe pré-histórico. Ah, não! Um peixe que é parente do jacaré, do crocodilo, do dinossauro rex. O dinossauro! Vem comigo, porque hoje esse lago não vai ter mais descanso. Vai matar todo mundo. Fala, galera. Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Preparem, peixes. Preparem, porque a partir de hoje vocês não vão ter mais paz. Pois hoje vai morar nele o monstro do lago Neste. Vem comigo, galera. Vocês estão ansiosos? Eu tô com medo, na verdade. Tá com medo? Tô com medo, viado. Então é o seguinte. Traz o monstro... Peraí, só explica primeiro que peixe que tá aqui dentro. É, esse aqui é um boca de jacaré. Boca de jacaré! Gustavo Oliveira YT mandou 11 reais. Fala, Gustavão! Não vai ver! Deixa o like, deixa o like aí, Gustavão. É histórico, ele tem milhares de anos. Fica bem grande. Esse tem milhares de anos. Não, esse não. Esse não, mas a espécie. Ah, tá? Esse? Milhares, milhares de anos. A espécie. É, esse é louco. Olha, então, traga, filho. Traga o braço. Pronto, que a Martins de hoje pulou na represa, perdeu o tempo. Morreu. É, piada. É, merda. Mano, rebenta. Ah, ele é o maior índice de acidentes humano. Olha lá, viado. Nossa, c... Tá porra! Senhora, olha aí, viado. Pera aí, deixa eu mostrar a boca dele. Pera aí. Meu Deus. Olha isso aí, a boca dele. Focinho? Víada, é de cachorro, viado. Oi! Irmão, que peixe pré-histórico que é esse? Víada, parece um cachorro. E agora, né? Meu Deus. Abaixa aqui, ó. A bola e furou o saco, velho. Furou, Deus. Rapaz. Víada, ele é forte pra porra, mano. Tem como pegar esse peixe na vara? Ele mordeu. E agora é isso, galera. Nossa. É o jacaré, viado. É o peixe do Resident Evil lá, mano. É ele mesmo, o quê? É o peixe do lago do Resident Evil. É ele mesmo, ele mesmo. É ele mesmo. Galera, esse peixe... Peixe do lago do Resident Evil? Peixe do lago do Resident Evil? Cadê? Black Bass? O que que é isso? Não, 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 não. Ele vai chegar a dois metros de altura. De altura? Ah, é só a... De tamanho, e é quanto? Ah, não, tem de tamanho. A cara de pescar. Ah, não. Isso é quantos metros ele chega? Ah, ele chega a dois metros de comprimento. Mano, você sabe quantos metros é dois metros? É maior que você. É maior que eu, viado. Ah, ele tá com 90 centímetros. Hã? Vai dobrar de tamanho, no mínimo. Mano, eu queria conseguir pegar ele. Eu não consigo. Ele tá escurregadinho. E ele tá com a gosminha. Ah, né, pô. Colocado na boca, tá? O que é isso? Cara, como o vídeo vai ser se você tá shapeado, viado, pô? Ah, não, viado, eu tenho que falar. Saca do jeito, ó. Ah, é? Tem certeza? Não, tem nada? Saca! Igual o Thiago, então. O que que você vai fazer? Não vou forçar o meu custo hoje. O Gados quer fazer um pouquinho pra pegar o meu custo. Ó, pera aí, mano. Eu quero pegar ele pra tentar mostrar pra vocês, mano. Aí, conseguiu. Ele é muito humano. Ele é muito humano. Ele é de verdade, mano. Ele tem uma gosma, mano. Não, viado, ele é molenco. Gosto de mentes. Que a roupa, isso é um jacaré, que parece. Viado, pega nele pra vocês verem. Que baguizica. Eu nunca mais... Eu nunca mais vou fazer. Que isso? Vai botar... Será que ele quer tomar bagunha? Como é que pesca esse baguiz, mano? Não, 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 não. Vai, já. Não, 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 não. Olha, mano, é um momento. É agora. Cuidado, mano. Tô vendo nada, tô vendo nada. Pega a boca do jacaré. Jacaré, vai ficar... Calma! Eita! É liso até com o pano. Viado, é liso até com o pano. Churrups. Irmão, que isso é isso? O viado, ele é muito forte, velho. Pega ele aqui, ó. Que daí é melhor, né? Vai que vai perto do dedo. Traz ele pra cá, nego. Vai, pessoal. Aqui, ó. O botinho tem tiquinho. Chega pra pegar o anzol lá? Aí, ó. Ele não deixa pegar. Viado, não dá. É assim que surgiu a roupa da lacoste. É assim que surgiu a roupa da lacoste. Chega pra pegar o anzol lá? Viado, não vai, mano. Olha, ele achou a bosta, mas até na coisa. Ele é fora do normal, mano. Viado. Olha. Que negócio de caralho. Mano, estranho, né? Vamos lá. Tem nem como pegar o anzol lá, dá nada. Tampou, tampou, pegou a boca. Tampou a boca do boi. Tá difícil, hein? É o touro bandido dos bichos. Olha, já deu muito forte. Ele é um milho forte, cara. Vai em dois, mano. Viado, olha a boca, meu Deus. Cheio de dente. Parece um golfinho. Meu Deus. Olha isso, gente. Calma. Calma, tio. Irmão, é doido, cara. Viado, olha o tono de dente que tem. Viado, olha. Tô fora. Olha esse cuzão. Tô fora demais, mano. O que é um peixe com o maior cara de filha da puta? O que é isso, gente? Olha lá, viado, abri a boca. É isso, meu Deus. É isso, mano. Olha isso, gente. Olha lá, olha a boca dele, viado. Que bagunça, que lindo. Coloca o dedo aí, relato. Viado, olha isso, mano. Ele é tipo um jacaré de mano. Para. Ai, meu Deus. Não tem um bagulho pra abrir a boca dele, viado. O pauzinho. O dedo. Gente, o bagulho é doido, viado. De verdade. Olha o tamanho da cabeçona dele, viado. Valeu, velho. Olha o peixe aqui, mano. Ele vai comer todos os peixes. Eu vou tentar mostrar a boquinha dele, ó. Tem que... Coloca a câmera aberta aqui, nego. Olha o louco. Viado, viado. O barulho de ferro. Viado. Não, é melhor não. Para, para, para. Vamos agora. A gente vai fazer uma adaptação nele, né, mano? Vamos fazer uma adaptação nele. Mas, mano, olha o tamanho, mano. Tipo assim, imagina isso no lado, velho. Ele come o que, nego? Isso aí. Ele não pode tirar nada. Tudo. Ele come peixe pequeno, filé de peixe. Ele come de tudo. Ele é carnívoro. Ele fica mais na... Ele sobe para expirar fora da água. Ele fica mais na superfície. Ele fica tipo com o jacaré. Ele é inspirar atmosférico. Ele é bem semelhante ao pirarucu. É, pulmonado. Isso mesmo. Então, vamos agora fazer a misturável nele. Fazer uma climatização. Aí, a gente mostra ele de novo ali. Então, vamos aclimatizar ele. E bora colocar ele para a água. Chama. Ó, galera. Eu tirei ele aqui para fora para a gente tirar uma thumb. E agora ele dá uma acalmadinha. Olha a boca dele, viado. Olha isso. Deus me livre. Olha, parece um focinho de porco. O bagulho é pré-histórico mesmo, mano. Olha a boca. Vamos colocar de volta lá? Bom, galera. Agora eu vou... Ai, caramba! Então, eu estou pegando a água dessa represa e jogando na água que ele veio, com oxigenada. O jacaré climatizar o ambiente. É, ele vai acostumar para o pH da água. Enfim, esse bagulho é para ele não levar aquele susto. Ele não é capaz de comer a espinarada do rio, não? Pode ser. É? Então, mano, a gente só vai soltar ele... Uai! Foi mal, Léo. Isso, Renato! A gente só vai soltar ele mais à noite. Então, vamos deixar ele... Ele climatizar aqui e nós já vamos. Bom, galera. A noite cresceu já. Já está escuro. E o nosso jacaré, ó. Ele está aqui. Parece que não está, ó. Deixa eu tentar pegar ele no canto aqui, ó. Vamos ver, ó. Se eu sentir ele... Ah, ele está aqui, ó. Olha ali, ó. Olha aqui, gente, ó. Subiu. Credo! Bicho. Olha o bichão aí, ó. Está na hora de jogar o nosso jacaré. Ele já... Aqui, vai. Zou, bonito? É, já que matou. Pode soltar. Renato, lembrando que esse é um filhote, meu. Esse é um filhote, velho. É gigante, é. Pelo menos vai dobrar o tamanho. Pega o outro, vai. Mano, eu não estou entendendo. O Renato, tipo assim, agora... O Renato, eu acho que ele viu a estrolagem do pessoal entrando no rio. Falaram assim, eu quero ver quem é o filho da mãe agora que vai entrar. Entra lá, entra lá agora. E aí, vai mais entrar nessa porra. Vai, entra lá, entra lá. O bagulho ali, então, ou... Ele ali, ó. Passar agora, melhor. Vamos pegar ele aqui de início. Calma, meu filho. Calma. Vai lá. Coloca o bicho aí. Tame. Vai. Tame. Isso eu quero o teu prazer de pegar na mão. Vai. Briga. 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 Olha a boca dele, cara. O bagulho sai pra fora mesmo, mano. É, pô. Vamos tirar ele aqui. Vamos lá, galera. Vai me ajudar aqui. Vai, boca de jacaré. Vamos soltar ele. Nossa, gente. Que peixe feio do caramba, mano. Vamos lá. Vai, boquinha. Foi. É, boquinha. Alô, molecada. A festa vai começar agora. O papai chegou. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. A festa vai começar agora. Vai comer a porra toda agora, hein, mano. Sumiu. Mano, esse peixe não vai me dar trabalho, não, né? Renato, eu já comi muito peixe pequeno aí. É? Vai na boca dele, meu. Vai virar comida. E ele é rápido pra pegar os pequenos? Não, ele é lento. Ele é um peixe emboscado. Ele fica quietinho, aí o peixe passa perto dele e ele dá o bote. Caramba, mano. Então agora é isso. Mano, mas por que aquele botão desse aí com as pirarara, mano? As pirarara vai morrer. Foi embora. Eu vou ver ele respirar, vira e mexe. Hã? Olha ele aqui. Que susto, levou um susto. Verdade, tá aqui, ó. Mano, imagina agora ele olhando e falando, caralho, tem tudo isso. Ele vai fazer o quê? Uma exploração ou não? Ele vai dar um... Vai conhecer, ó, o território. E ele é guloso. Se tu usar, ele vai comer o... Ó, é guloso? Caramba, mano. Ó, vira e mexe. Como é que é? Vai conhecer, ó, o território. E ele é guloso. Se tu usar, ele vai comer o ele mesmo. Caramba, mano. Ó, vira e mexe, ele vai... Cê sabe quanto tempo ele sopa a esprão ou não? Meu cara, 15 minutinhos aí. Ele já sopa pra esprão. E aí, só dá um... E segura 15 minutos. Aí, não tem... Então é isso, galera. Esse é o nosso novo teste pré-histórico. E eu vou falar... Vai ter neguinho que vai ter medo de entrar nisso lago. Ó, mas... Mas... Ô, rapaz. Olha aí. Eu tô com você, fi. Coitado. Põe o dedo ali e perdeu o dedo, irmão. Galera. O ataque. É. Esse peixe aqui é... É... Perigoso. Então, assim... Caiu no lago. Mexeu? Já era. Ele vem babando. Toma. Toma uma beliscada. Parece que eu me arrependi de colocar ele aí. Tem pesado de dente que ele tem? Tem mais que eu, fi. Tem disco novo, fi. Então é dente pra caralho, então. Então tem... Mas aí que eu não tô entendendo. Algum aí, algum... Algum motivador aí do chat, tá ligado? Me explica agora. Por que que ele botou esse peixe aí, sendo que com as pirarara tudo pequenininha? Vai com... Tipo assim, não adiantou nada ele botar as pirarara. Vai comer tudo as pirarara. Caramba, a carreta. Então é um peixe, galera. Que, assim... Não entra mais na água. Quiser entrar, vai lá. Vai, J.C. Não, não, não. Sai fora. É perigoso. Sai, sai do... Tipo, se eu... Deixa eu te falar. Uma dica de segurança. Você tem que me... Você tem que me falar a dica de segurança. Você fica com o pezinho ali, só brincando. Ah, tem que tomar cuidado, hein. É, não, é sério? É, tem que tomar cuidado. Não, é sério mesmo? Não, é que ele acha que é um peixe e dá um... Não, é só brincaria. Olha a hora que você tirar o pé d'água. Só vai estar o cotô. É, só o cotô. É mesmo? É. Tem que tomar cuidado. Não, é sério. Eu posso ter que eu colocar o pé d'água. Só o pichibu, hein. Vixe, Maria. Você criou um monstro, hein. Tipo assim, não é que nem piranha, que ele morde e já arranca. É que nem pichibu. Ele pega e... Eu quero ver quem é que vai secar essa porra aí. Eu quero ver quem vão ser os gladiadores que vão fazer... Vão passar de uma represa pra outro esses peixes aí, filho. Você criou um monstro, você colocou um monstro. Tipo assim, peraí, se eu querer... Peraí, eu vou ficar aqui de boa. Vou colocar o pézinho. Sabe, às vezes eu peço que o pézinho na água. Acabou? Vou dar uma relaxada, tomar cuidado, meu. É bom no cobertar. Não, não, não. Tomar cuidado. É bom evitar. E tem outro. Se você tiver aqui pescando, eu não me falo, ele pula também. Ah, não. Pula também. Pula e pega o palo d'água. Ah, vai fiado. Fica longe agora. Sai de perto, velho. Peixe é um monstro. É sério, ele pula também. É difícil. Ah, mas pula. Mas acontece. Pode pular. Eu já vi uns vídeos, viado. Ah, pronto. Ah, pronto. Ele fica da minha altura. Então ele pula, pega e eu vi um vídeo nos cachorrinhos na... Na beirada do rio, assim, ele vem, pega o cachorro e vai. Caralho, viado. É verdade. Faz a feira dos dramatos. Isso cai. Tá de perto aqui, cara. Então é isso. Ah lá, 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 lá. A pirarara. Olha lá. A pirarara. Chegou? Deu tempo? Ah, não sei. Não me engano. Ah, toma a roupa. Então é isso, velho. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. Fui. Tá louco. Tá louco. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.